Já teve aí uma polêmica aqui no grupo sobre o profissional de inteligência competitiva e eu agora criei, e eu vou colocar aqui o link para vocês, alguns artigos que eu estou chamando de inteligência competitiva clássica, que não tem nada a ver, é como se fosse assim, eu tenho a inteligência competitiva clássica, que é uma inteligência competitiva que não tem nada a ver com o digital, são coisas que acontecem independente da análise do digital, sempre aconteceu, sempre que, desde que a gente saiu das cavernas, tem alguém pensando em competitividade, porque é a competitividade individual, eu vou fazer um concurso, eu vou batalhar uma vaga, eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer vestibular, tudo isso é inteligência competitiva, como eu vou estudar, como eu vou me posicionar, como é que eu vou me vestir, o que eu vou dizer, tudo isso é inteligência competitiva, você está competindo com outras pessoas, então inteligência competitiva é a capacidade que você tem de analisar o cenário e se posicionar para se beneficiar do cenário diante dos outros que estão querendo, digamos, competir pelos mesmos clientes, gerando mais valor do que os outros. Então, aí eu comecei a trabalhar numa coisa que vão chamar de inteligência competitiva pura, independente do digital. E eu acho que o que está faltando ao mercado hoje é um debate mais aprofundado desse profissional, que, na minha opinião, é quem deve liderar os projetos de transformação digital, que nada mais são do que projetos de análise, de diagnóstico do que é a era digital e qual é o mapa da transformação digital, qual é o mapa estratégico de ações que você deve fazer para se manter competitivo. Então, eu acho que esse profissional e esse trabalho clássico precisa ser resgatado. E aí, depois que a gente falar do profissional de inteligência competitiva, a gente vai falar de um profissional de inteligência competitiva que está estudando digital, e aí você vai falar de profissional de inteligência competitiva que vai tentar entender o digital e aí tem o bimodal, que é o que eu acredito que a gente acaba construindo. A gente tem uma análise de que existe uma bimodalidade e que a gente precisa, então, ter uma metodologia de transformação digital bimodal. E é isso que a gente tem discutido. E eu queria a opinião de vocês. Vou mandar aqui embaixo o link da categoria que eu criei lá no blog. E aí, eu vou mandar aqui embaixo.